Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, vamos falar sobre as deformidades dos dedos dos pés, as dores, né? As dores e as deformidades dos dedos dos pés, o que pode causar, né? Que foi um pedido aí da minha querida amiga Sandra Zanella dos Santos, que ela falou pra mim, a Renata faz aí um vídeo falando sobre deformidade dos dedos dos pés e falando também sobre as cirurgias, né? Corretivas. Então, eu vou falar sobre algumas causas, algumas enfermidades que pode causar aí a dor nos dedos dos pés e a chegar a ponto de deformidades, tá bom? Então, bora lá assistir o vídeo e sejam bem-vindos ao canal. Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá bom? E vamos lá, gente. Bom, primeiramente, gente, a dor e deformidades dos pés pode ser facilmente provocada pelo uso de sapatos inadequado, pelos calos ou até mesmo por doenças ou deformidades que vão atingir articulações e os nossos ossos, como a artrite hematóide, a gota ou a neuroma de Morton, por exemplo. Normalmente, a dor e a deformidade nos pés pode ser aliviada com repousos, um escalda-pés no caso da dor ou massagem no local, tá? No entanto, quando demora mais de cinco dias pra aliviar no caso da dor, é recomendável, óbvio, consultar um ortopedista pra ele poder identificar se existe algum problema no seu pé, iniciando um tratamento adequado. Embora vários problemas possam afetar nossos pés, os principais causas deles, como eu falei, o primeiro deles é um sapato apertado. O uso de calçado inapropriado é a causa mais comum de dor nos dedos e até chegar de deformidades nos locais do pé, porque o sapato muito apertado, como o bico fino ou que seja muito rígido, pode provocar deformidade dos pés e até inflamações das articulações quando utilizadas por muito tempo. Deve-se utilizar sapatos confortáveis e que não vão apertar muito os seus pés. Além disso, é recomendado que o sapato tenha um pequeno salto, cerca de dois a três centímetros, pra permitir um bom apoio do seu pé. No caso do joanete, gente, vai causar dor, especialmente na lateral do pé, em alguns casos. Também pode causar dor nos dedinhos dos pés. Nesse caso, é fácil observar que os ossos dos pés não estão devidamente alinhados, o que causa inflamação e dor. Procurar colocar uma compressa fria no local da dor vai ajudar muito no alívio desse sintoma, mas é preciso fazer exercícios pra corrigir os pés, tá bom? Além disso, existem exercícios que podem ajudar muito a reduzir o joanete ou mesmo prevenir o seu aparecimento. E óbvio, em último caso, uma cirurgia pra correção aí, né, retirada do joanete. Óbvio que cada caso é um caso. No caso dos calos, a calosidade, conhecida como calo, óbvio, são provocadas pelo acúmulo de células mortas na camada mais superficial da pele. O que acontece é que, devido à pressão constante sobre os pés, especialmente na lateral do dedão, vai ocasionar os calos. Pode utilizar uma palmilha, gente, ortopédica, pra proteger a calosidade durante o dia e evitar o surgimento de dor ao caminhar. No entanto, é recomendado também remover o calo com o uso de pomadas ou da pedra pome após o banho também. Outra causa aí também é a unha encravada, que é muito comum nos casos em que as unhas não são cortadas de forma correta, permitindo que se escravem na pele. Então, nesse caso, as unhas encravadas causam surgimento de feridas e inchaço. Deve-se ir a um posto de saúde ou um podologista pra desencravar essa unha. No entanto, em casa, pode colocar o pé dentro de uma bacia com água morna por 20 minutos pra aliviar a dor. No caso da dor nos dedos dos pés, e também dele tá entortando, tá se deformando, pode ser causado pela artrose ou artrite hematóide. Os problemas de reumatismo, né, que é artrite, artrose, podem surgir nas articulações dos dedos dos pés, especialmente em pessoas idosas, provocando a dor ao caminhar o inchaço na região da articulação. Tem que consultar o ortopedista ou o reumatologista pra iniciar um tratamento adequado do problema. O uso de remédios, tá, que vai ajudar na dor. Além disso, pode fazer um escaldapés no final do dia pra aliviar a dor. E, último caso, caso quando estiver muito deformada as dores no pé, o seu médico vai fazer uma avaliação pra que você possa tá fazendo aí uma cirurgia. E só em último caso, gente. Em último caso, que se faz uma cirurgia aí nos seus dedos quando você não tem mais como caminhar, tá dificultando muito o seu dia a dia, aí sim você vai sentar com o seu médico pra que ele possa mostrar o pós e o contra em relação em relação aí a uma cirurgia nos seus dedos dos pés, tá bom? Vou dar uma aqui vou contar minha experiência em relação a a cirurgia nos dedos dos pés, tá? Ele tem uma artrite hematóide e os dedos dos meus pés são todos aí deformados. Gente, eu optei por não fazer a cirurgia. Por quê? Eu sentei com o meu ortopedista e ele me falou os pós e os contras no meu caso, tá, gente? É no meu caso. Cada caso é um caso. E como eu ainda poderia caminhar normal com dificuldade ainda caminho, com dificuldade devagarzinho, com dor. Por que que eu optei por não fazer a cirurgia? E ele me falou olha, Renata além de eu fazer essa cirurgia por conta dos joanetes enormes que eu tenho e os meus dedos e os meus dedos acabou se deformando muito, eu tinha que tirar o joanete e também procurar igualar os meus dedos de novo porque são todos torsos. É muito difícil eu calçar um sapato fechado, muito difícil. Nem me arrisco. Mas eu optei por não fazer por quê? Porque ele falou pra mim olha além de eu tirar o seu joanete eu vou ter que quebrar todos os seus dedos e foi desse jeito tá, gente? Pra mim vou ter que quebrar os seus dedos pra igualar e vou ter que abrir uma cicatriz enorme no seu pé pra poder fazer tudo isso fazer um procedimento nos nervos dos dedos pra que, né enfim e ele falou olha, Renata deixa eu te falar uma coisa você ainda mexe os dedos do seu pé? Eu falei doutora, eu mexo tudinho mexo, gente mexo mesmo no dedo do pé não com aquele jeito normal de um pé que não tem deformidade mas eu ainda mexo ele falou olha a partir do momento que eu fizer a cirurgia no seu pé você não vai mexer mais os seus dedos vão ficar duro não tem como mexer mais e outra eu vou abrir o seu pé de lado a lado vai ficar uma cicatriz enorme você não vai mexer nunca mais os dedos dos seus pés e infelizmente por você ter artrite daqui a alguns anos vai voltar tudo de novo vai voltar o seu joanete e vai voltar a entortar por quê? porque o entortar dos seus dedos e o joanete é causado pela artrite a artrite não tem cura então você vai ter pro resto da vida você vai arriscar abrir tudo o seu pé fazer esse procedimento pra daqui a alguns anos voltar tudo de novo aí eu falei pra ele ó doutor então deixa como que tá né pelo menos ainda mexo meus dedos caminha devagar com dificuldade caminha mas eu mexo os meus dedos e eu não vou entrar numa mesa de cirurgia pra daqui a alguns anos não sei quantos anos mas daqui a alguns anos voltar tudo de novo né eu optei por não fazer gente essa é a minha opinião tá óbvio que cada caso é um caso no meu caso por ter artrite hematóide o meu autopedista ficou quase uma hora comigo no consultório pra me falar o pós e o contra e optei por não fazer tá bom em relação voltando aqui o vídeo tá gente em relação aos dedos em garra ou martelo tá que são duas deformidades do pé que causam alinhamento errado dos dedos aumentando aquela pressão sobre esses locais durante o dia e causando a dor deve-se consultar a óbvio um autopedista pra fazer o reposicionamento correto dos dedos com o uso de talas otopédicos além disso utilizar palmilhas otopédicas também pode ajudar muito a aliviar aquela pressão sobre os dedos e também reduzir a dor tá no caso do neuroma de morton que é uma pequena massa que surge no nervo digital plantar que se encontra entre o terceiro e o quarto dedo do pé causando dor entre esses dois dedos e a sensação de formigamento no peito do pé então deve-se utilizar o que? um calçado confortável com palmilha otopédica pra aliviar essa pressão sobre o local assim como tomar remédios anti-inflamatórios óbvio receitado pelo médico nos casos mais graves pode ser necessário fazer uma cirurgia além destas causas que eu falei aí também existem outras por isso se a dor no seu pé for muito intensa ou constante e atrapalhar o seu dia a dia tem que buscar ajuda de um médico de um fisioterapeuta de um ortopedista pra que eles possam identificar o que tá causando essa dor por que que tá deformando seus dedos desse jeito tá então tem que buscar assim um acompanhamento médico pra que você o quanto antes faça uma avaliação fecha o diagnóstico pra não ter problemas futuros tá bom e é isso gente obrigado por assistir o vídeo obrigada mais uma vez aí a minha querida Sandra Zanélia dos Santos tá espero ter tirado a sua dúvida e é isso gente vamos ler mais comentários vamos ver se tem mais comentários né se não tiver aí vocês comentam bastante pra que eu possa ler bom no vídeo esclerose óssea o que é um beijo pra Helena Maria de Santana um beijo Helena que ela falou assim olha explicação bem didática parabéns obrigada Helena um beijo no seu coração obrigado pelo carinho muito obrigada mesmo tá que ela falou que ela está em São Paulo um beijo pra todo mundo de São Paulo um beijo Helena obrigada por você comentar aqui tá fica com Deus obrigada mesmo pelo seu carinho vamos ver se tem mais aqui no vídeo direitos do portador de artrite hematóide a Regina Santos Camargo beijo Regina ela falou oi Deus te abençoe eu sofro há seis anos com essa doença mas eu nunca trabalhei com carteira assinada eu consigo um auxílio sempre trabalhei de faxineiro e agora não consigo fazer nada não consigo mais fazer nem as minhas tarefas diárias olha Regina infelizmente quando você não tem uma contribuição de registro em carteira fica muito difícil tá você conseguir mas não desiste procura aí se informar direitinho faz o seguinte pede um laudo médico pro seu médico tudo detalhado seu problema de saúde da sua incapacidade de trabalhar leva todos os exames leva todos os medicamentos que você toma tudo direitinho e dê entrada no seu auxílio aí que Deus ilumine tudo que vai dar certo né não custa nada tentar não é mesmo Regina um beijo no seu coração fica com Deus meu amor tudo de bom pra você tá bom e é isso gente e é isso deixa eu ver aqui é isso espero muito vocês tenham gostado do vídeo aí fiquem com Deus e a gente se vê no próximo artrite hematóide muito além das juntas lembrando que as redes sociais tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo vamos lá beijo fiquem com Deus tchau tchau tchau